Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Deem uma olhadinha na playlist dicas para notebook, tablet, celular e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, está marcando 10 e 40, mas é 9 e 47, aqui está um pouco adiantado esse relógio. Então está uma hora adiantado aí, por causa do horário de verão. Então o que acontece? Ontem eu fui simplesmente regular a hora e ele aparecia um xizinho e dizia que não era possível regular porque estava no horário de verão. Mas então aí tem que ir em outro lugar aqui. Você vai só clicar aqui em cima, aí aparece essa janelinha, aí você vai aqui em alterar configurações data. Daí vai abrir essa outra janelinha aqui, tá? Peraí. Peraí, deixa eu puxar a câmera um pouquinho para o lado aqui. Essa outra janelinha aqui. Então, o que que acontece? Aqui em alterar data e hora, eu pelo menos, no meu pelo menos, ele aparecia um xizinho e não deixava alterar. Então tem que ir em... Mas mesmo que você altere, é capaz que ele volte ao normal porque ele fica se conectando, né? Então em vez de vir aqui, você vai em alterar fuso horário. Alterar fuso horário. Vai abrir essa outra janelinha aqui, ó. Aí aqui, ó. Ajustará automaticamente o relógio para o horário de verão. É só des-clicar, lembrando que ele está em 10h40, né? Então é só des-clicar. Ó. Ele vai mostrar como é que vai ficar, ó. De 10h41 para 9h41, tá? Aí você vai em OK. OK novamente. E tá resolvido, gente. É só isso daí. Quando entrar, se entrar horário de verão, de repente, mais pra frente, você desfaz, você clica, né? Aí você é hora de clicar. Ou seja, então vamos repetir o passo. Caso volte o horário de verão, você vai clicar aqui no botão esquerdo. Ajustar data e hora. Alterar fuso horário. E aqui você vai ajustar automaticamente. Aí ele vai mostrar como vai andar e OK. Só como o horário de verão ainda não voltou, a gente vai deixar ele des-clicado, tá? OK. E aqui embaixo, OK também. E pronto, gente. E tá resolvido. Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 900 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil pra vocês. Dê uma olhadinha também na playlist Dicas para notebook, tablet, celular e algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos, e até mais!